Vamos mulher, vamos lá Vamos lá Pensa rápido, vamos Pensa rápido, alança rápido, vamos lá 29, não estou ouvindo o nome Não, canta no canto 39, bora no chão, bora no chão Bora no chão, bora no chão Bora no Marcelinho Vamos, vamos Vamos Marcelinho Vamos lá Vamos Vamos Rapido Azul para azul não, Patrick Azul para azul não, Patrick O Felipe vai fazer uma sopinha de baleia hoje Ele está foda Nunca trabalhamos um crescimento tão mal Nunca trabalhamos um crescimento tão mal De nível de concentração De qualidade de passe De movimentação Vamos Vamos melhorar É um mal pra caralho É um mal pra caralho Do branco para azul, do azul para o branco Faz a passagem por trás Branco para azul, azul para o branco Faz a passagem por trás É um mal pra caralho É um mal pra caralho É um mal pra caralho Vamos Vamos Capricha aí, faz a passagem Vamos Vamos Capricha no passe Azul para o branco para o azul Aquece bem Vamos Azul para o branco para o azul Faz a passagem Faz a passagem Faz a passagem Aquece bem Aquece bem Aquece bem Trabalha bem Um minutinho Aquece bem Aquece bem Aquece bem Trabalha com qualidade Trabalha com qualidade Vamos Isso, acelera Faz a movimentação Boa Boa Faz a passagem 30 segundos 30 segundos 30 segundos Movimenta bem Passa e a passagem Passa e a passagem Dinâmica Dinâmica Movimentação Aquece bem Isso Faz o passe e faz a passagem Faz o passe e faz a passagem Já tá lá Faz a passagem Tchau 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 Obrigado.